Acompanhar agora, inclusive uma adolescente ficou ferido depois que a base de uma casa lá no bairro de Mandacaru ela foi arrastada pela força da água. Olha a imagem impressionante. E aí esse foi só um dos mais, dos vários registros que foram aí ocasionados por conta da chuva. Quem vai contar pra gente essa história direto lá de Mandacaru é a nossa querida Vanessa Braz, na tela. O caso foi registrado na Avenida Caramuru que fica no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Um adolescente acabou ficando ferido, um adolescente de 14 anos. Ele estava na residência que foi atingida. Como a gente pode perceber, a Avenida Caramuru é bastante íngreme e essas casas estão em um local de risco. Ali em cima ficava um terreno onde havia um muro e devido à quantidade de chuva, esse muro acabou cedendo atingindo toda a lateral da casa vizinha. Como eu disse, naquele momento havia um adolescente que acabou sendo atingido, sofreu escoriações. O corpo de bombeiros esteve no local prestando assistência mas ele só teve algumas escoriações. Vou conversar agora com o secretário e coordenador da Defesa Civil, Coronel Kelson, que vai explicar para a gente como é que ficou as condições dessa casa. Meus cumprimentos, Vanessa. Meus cumprimentos a todos que nos assistem. A casa ficou completamente colapsada, oferecendo riscos, inclusive para as casas contíguas, ou seja, as casas vizinhas. E fatalmente, nos próximos dias ou nas próximas horas, nós teremos que demolir a casa. Infelizmente, a segurança das outras edificações, ela nos impera a tomar essa decisão. Segunda casa, né? Essa ontem à noite em Mandacaru e ainda ontem, no comecinho da tarde, aconteceu algo bem semelhante no bairro de Jaguaribe, né? Então está aí o telefone da Defesa Civil para que você possa já salvar, anotar. Caso tenha alguma necessidade, aciona a equipe da Defesa Civil quanto antes, tá bom? 7h12, minha gente.